A Localiza Seminovos espera você de portas abertas com IPVA 2015 já pago, é isso mesmo! E ó, você pode parcelar a sua entrada em até 10 vezes no seu cartão de crédito. E mais, se você tem um Seminovo e quer dar na troca, pode trazer, porque eles têm uma avaliação super bacana no seu carro, tá? Claro, você vai aproveitar as ofertas desta semana. Olha só o que tem! Tem Duster, Dynamic 1.6, 16 válvulas Hi-Flex, com ar-condicionado 2014 por apenas R$ 51.990. Tem, pra você também, Uno Vivace 1.0 Evo Flex, 4 portas com ar-condicionado 2014 por R$ 27.490. Quer um novo Focus? Esse aí é o Sedan GLX 2.0, 16 válvulas Flex, 4 portas com ar-condicionado e com câmbio automático. Ano 2013 por R$ 43.990. Olha, tem que aproveitar, viu? Tem também Gol City 1.0, esse é Total Flex, 4 portas com ar-condicionado 2014 por apenas R$ 30.490. E não para por aí, não. Agora tem Sandero na sua tela. Esse é o Expression 1.0, 16 válvulas Hi-Flex, 4 portas, um carro com ar-condicionado já 2014 por apenas R$ 28.490. E claro, tem Fiesta Hatch, 1.0 Flex com ar-condicionado 2014, precinho especial, localiza Semi-Novos 27.990 aqui na Dom Aguirre. 2.945, telefone é o 2101-5350 ou então você pode ligar grátis 0800-200-2000. É localiza Semi-Novos, Semi-Novos de verdade.